Música Fala galera, eu sou a Sarah e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Estamos aqui ó, em clima de Halloween né, um pouquinho atrasada Um pouquinho atrasada, mas cá estou Então gente, estava eu mexendo no meu Snapchat E até que eu achei um filtro do Halloween como todo ano eles fazem né Olha gente, tudo preto aqui no fundo, olha Nem dá pra ver a diferença do meu cabelo Então eu pensei, por que não fazer essa maquiagem né, fazer um filtro do Snap lá pro canal E por sinal também, com essa mesma maquiagem que eu vou fazer aqui pra vocês Eu vou fazer o Halloween Challenge Então me segue lá no Instagram e deixa um like e deixa um comentário lá pra mim também E se você tiver gostado eu posso fazer mais vídeos como esse Eu vou deixar pra vocês aqui algumas fotos de alguns filtros lá do Snapchat Mas a que eu escolhi foi essa daqui Então é dela mesmo que eu vou fazer hoje Então vambora lá Gente, eu vou deixar passando bem rapidinho Porque não tem muito segredo né, no caso Vai ser uma base mais clara que a minha pele Por isso que eu coloquei uma bluzinha até aqui ó Vai ser uma base mais clara que a minha pele Olho e os desenhos que são bem simples E é isso, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo E vambora Começando aqui fazendo uma misturinha de base Com um tom bem mais claro que a minha pele Porque essa é realmente a intenção Daí eu venho com uma esponjinha úmida Pra facilitar ainda mais a espalhar essa base E passo assim em todo o rosto Uma delas tem um fundo amarelado Por isso que ficou com essa cor um pouco diferente A intenção era ficar mais branca Mas eu não tinha uma base que fosse tão clara aqui Então achei que assim também ficou bem legal Dá um leve susto quando a gente olha Mas é assim mesmo né gente Eu também não tinha nenhum pó que fosse tão claro Quanto a cor dessa base Então o que eu fiz foi meio que quebrar uma sombra branca Que eu tinha lá E acabei fazendo ela como pó Como eu mostrei aí pra vocês tá vendo Com a própria esponjinha A mesma que eu fiz a base E aí eu passei por todo o rosto E depois vim com um pincelzão grandão mesmo E só espalhei E olha que ficou bem matificado Ficou bem legal Dão muito certo viu Quando vocês não tiverem pó É só quebrar a sombra do tom da sua pele Que dá pra misturar e fazer uma combinação bem legal Próximo passo Sobrancelhas E eu vi com esse aí da City Girls Que ela é em gel E a cor é marrom E foi bem intencional mesmo Como vocês irão ver Que eu fiz bem escura Esse pincel 2 em 1 gente É muito legal Na verdade ele é 4 em 1 Porque aonde esfuma Ele tem 3 níveis Vamos dizer assim E abaixo é pra fazer o delineado Ou sobrancelha E eu só vou preenchendo a sobrancelha normalmente Só que deixando um pouco mais escura Vamos para o olho Então o que eu fiz aí gente Foi pegar o marrom mais escuro E deixei aquele pincel um pouquinho mais curtinho Pra ficar mais preciso Entendeu E ficar mais marcado E com um pincel maior Eu vim esfumando com o marrom Um tom mais claro Então foi dando esse fundinho aí Esse marrom bem legal Um tom meio de terra Feito isso Já venho com uma sombra preta Na raiz dos cílios E vou esfumando Pra não ficar marcação Lápis preto na linha d'água E se não fizer careta É porque alguma coisa não está certa Aproveito pra dar uma reforçada no preto E continuar esfumando Tanto preto Quanto marrom também Próximo passo Máscaras de cílios Eu optei por não colocar cílios postiços Então se você quiser colocar Vai ficar bem legal também Mas eu achei que não mostraria tanto Devido a sombra Pincelzinho pra delinear E um delineador em caneta Que eu achei um pouco mais fácil Isso E tcharam Vi com o primeiro olho pronto Vamos fazer o próximo Basicamente é medir a distância Entre um e outro E fazer uma margem E depois só preencher Parece simples Mas não é tanto assim não E de acordo com o que você mexe Que você pisca o olho Ela se mexe Então eu ficava muito estranho Porque a todo momento Eu ficava parecendo que estava ainda mais torto Reparem que eu vou ficar piscando Parecendo uma doida E ver que o negócio está mexendo Olha lá Na pálpebra de cima É como se fosse um triângulo mesmo Meio que um cone Sei lá Parece fácil também Mas não é Para poder ficar igual E nunca fica né gente Até porque os nossos próprios olhos São diferentes Agora é hora do nariz Basicamente gente É um coração O meu vocês irão perceber Que ficou maior Talvez porque meu nariz Seja um pouco maior Talvez Ou talvez também Porque eu tenha errado É Mais provável Essa é a segunda opção Daí que eu percebi Que o nariz é enorme mesmo Porque ela Fiquei um ano Para fazer esse coração E ainda quase acabei Com a tinta do delineador Fiz um cantinho branquinho ali Tipo um pontinho de luz E dei uma iluminada no centro Com a sombra branca mesmo Hora de contornar os lábios Peguei um lápis preto Mesmo que eu usei no olho E apenas contornei E depois vi também com um delineador Para ficar mais forte esse preto Por último gente Batom Peguei dois tons de vermelho Um um pouco mais aberto E um pouquinho mais fechado Para dar uma misturinha bem legal E simplesmente Passei dentro desse contorno Estamos chegando a mais um final aqui E é isso Maquiagem pronta aqui Gente O que vocês acharam? Ah vai Eu achei que ficou bem bonitinho Olha Ele ia por uma festa Fantasinha assim Tranquilamente Claro que de longe Assim vocês não veem os defeitos Mais de perto E aí E aí O que vocês acharam? Deixa um like nesse vídeo Se inscreva no canal Deixa um comentário aqui pra mim É uma maquiagem bem simples Acaba dando um trabalhinho Por causa do tom da pele E os riscos Para tentar ficar o mais próximo possível Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa um like Como eu já pedi E se quiserem mais vídeos ainda Eu posso fazer mais um aqui Antes de acabar esse mês aí Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo O que vocês acharam?